Velhote! Acorda, Velhote! O que foi, Novote? Por que que tá chegando, gritando assim? Tu nem sabe o que aconteceu. O quê? Toda a água da cidade de massa sumiu, evaporou. Ah, não. Lá veio o Novote com esses sonhos estranhos. Semana passada, ele me acordou dizendo que a cidade de massa de Modelá tinha sido inundada por lava. Agora, com essa aí, não entendi. E, Velhote, eu fui na praia tomar um banho e tu nem sabe, tava tudo seco. Não, não é possível. Peraí, peraí. Primeira coisa que eu vou te mostrar que isso não é verdade. Vem cá. O que que tu vai me mostrar? Como que toda a água daqui da cidade de massa de Modelá sumiu se... Eu vou ligar essa torneira e vai sair água. Quer ver? Peraí. Por que que não tá saindo água daqui? Velhote, eu te falei. Toda a água sumiu. Não, Novote, não é possível. Eu acho que a gente esqueceu de pagar a conta de água, mas é impossível toda a água da praia ter secado. E olha, até a água que tava na banheira sumiu também. É verdade. Eu tinha enchido a banheira há um tempo atrás. Pois é, o mistério. Não, não. Não, eu quero olhar isso com os meus próprios olhos de massa de Modelá. Bora na praia ver se isso aconteceu mesmo ou o Novote tá sonhando. Velhote, eu não tô sonhando. Quer ver? Tu vai descobrir. Tá, eu tô achando que o Novote tá sonhando, mas... Já que eu tô com um pouco de tempo, vamos na praia ver isso aí direito. Ainda bem que a praia não é tão longe, né? Ainda bem que a gente é praticamente vizinho da praia. E eu vou aproveitar e tomar um banho de margem aqui, né? Eu sei que não é verdade. Vamos ver. Cadê? Peraí, é isso aí que eu tô olhando mesmo. Novote! Eu te disse, Velhote, tá parecendo um deserto. Como assim? Cadê a água que tava aqui há um tempo atrás? Isso aqui era pra ter uma praia. É, mas não tem água nenhuma. Tu não acreditou em mim? Não, Novote, porque da outra vez eu olhei aqui e não tinha nada de lava. Agora, do nada, a água sumiu. Pois é, ó. Aqui as algas, tá tudo aqui, só não tá água. Como assim? Isso tá muito estranho. A água chegava até aqui. Eu lembro que o jet ski ficava em cima da água, né? Pois é. E agora, Novote, o que será que aconteceu aqui pra toda a água ter sumido? Velhote, eu também não sei. Eu acho que a gente deveria investigar. É verdade. Então, pra isso, eu vou usar esse jet ski aqui. Mas, Velhote, são jet ski não uma moto. É verdade. Eu esqueci disso. Eu pensei que o jet ski andasse na água, mas não anda. Então, a gente pode usar o carro pra andar na água. Quer dizer, não tem água. Na areia, né? Mas eu sempre quis saber, Velhote, comer no fundo do mar. Agora eu posso. Eita, do nada. O que é isso? Nossa, Velhote, será que isso aí... Ai, Novote, do nada um raio caiu aqui. Socorro! Cuidado aí. Explodiu! Nossa! E, Velhote, será que isso tem alguma coisa a ver com sumiço da água? Eu não sei. E do nada começou isso, né? Pois é. No, Volte, agora a gente tá sem carro. Nossa! E agora a gente vai ter que pegar outro. Bora pegar esse aqui, o caminhão de sorvete, porque senão a gente vai ser atingido pelo raio de novo. Entra logo! Entrei! Entra, Novote! Ah! Só cabe uma pessoa. E agora? Pega a carona! Vai! Isso! Do nada parou! Velhote, eu acho que esse clima tá estranho, hein? Tá mesmo, Novote, o sol ali tá maior. Eu tô achando que isso pode ser algum plano dos alienígenas que tão tentando tirar nossa água. Tu não acha isso? Será? Mas faz sentido. Vamos ver aqui direito o que que tem embaixo da praia, se tem alguma pista. O que que é isso? Tá vendo alguma coisa ali? Não sei se parece ser uma pedra ou é um peixe. Eu não sei se é uma pedra. Isso aqui tá muito suspeito. Será que é uma pedra alienígena? Novote, que estranho! Como assim? E parece que tá andando tão devagar. Aham. Será que é como se a gente estivesse andando na água? Pode ser, velhote. Eu acho que a gente poderia, sabe o quê? Pegar alguma coisa que voa, tipo aquilo ali, pra ver se toda a água sumiu mesmo. Ou só foi essa parte. É verdade. Lembrando que na Ilha das Mansões também tem uma praia. Será que a de lá secou também? Eu espero que não. E agora, como é que a gente vai fazer pra voar nós dois nessa asa delta? Fácil! Vai lá, velhote! Pronto! Tá preparado, Novote? Preparado! E se você tá gostando desse mistério da água aqui na Cidade de Massa de Modela A, clica no like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E no canal do Novote, que é Joga Novote. Bora voar! Eita, Novote! Tá tudo vazio, né? Verdade! Olha isso aqui, galera! Toda a água sumiu! Que coisa estranha! Será que até daquele... Oh, no lago tem água! Ah, no lago tem! Como assim? Por que no lago tem? Será que acumulou da chuva e só a praia secou? Eu acho que sim, mas velhote, era muita água na praia. Como é que sumiu assim de repente? É verdade, pessoal! Olha isso! Não tem nada aqui! E agora? E na montanha gelada, será que tem alguma coisa lá? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que ir... Sabe aonde? Lá onde tem aquele alienígena gigante e precisar ele alimentar com alguma coisa. Porque eu acho que ele é que é o culpado disso. Pois é, eu também acho. Olha tudo isso! Nossa água sumiu! Vamos lá! Tu lembra onde que ele fica? É indo ali onde tem a usina, sabe? Ah, tá. Oh, seu alienígena! Eu sei que você é culpado por nossa água ter sumido! Aí tu vai descendo e vai deixar ele naquela cratera. Tá, mas agora como é que eu faço pra descer? Assim? Eita! Ei, o botão tá falhando, Novote! O botão tá falhando! Como é que é frente isso aqui? Eu não sei! Ah! Eu vou cair! Nossa! Não! Ah! Caímos! Eita! Explodiu tudo aqui! Ele nem tá aqui, Novote! A gente precisa chamar ele! Então vamos chamar, velhote! Tu lembra como é que chama ele? Aceitando o trabalho! É verdade! Então, vamos aqui! Precisamos de... Ó, a gente pode alimentar ele com hambúrguer, com o que mais? Com picareta! É! E com baldes de coisas radioativas, né? Isso! Vamos lá, velhote! Então, eu acho que se a gente alimentar o alienígena, pode ser que a nossa água volte! Se o nosso plano estiver certo, né? É! Vamos lá! Eu espero que dê certo! Por favor! Tem que dar certo! Ai, ai, ai! Cadê a usina? A gente devia ter ido logo pra usina e não ter caído aqui, né? Mas a gente não teve culpa, velhote! Porque o motor falhou, lembra? É verdade! Eu vou subir essa montanha porque eu sou muito mais rápido que um carro, eu acho! Ou não! E tu consegue subir aqui? Cadê? Eu quero chegar! Ah, não! Poxa, nobote! Tá! Bora pegar o carro de volta! Desistir! Chegamos! Ok! Vamos agora aceitar o trabalho pra poder alimentar o alienígena culpado de tudo! Bora, velhote! Aqui, ó! Ah, tá! Vamos! Tem que ficar perto! A gente vai ter que alimentar ele com vários tipos de coisas, né? Não só baú de coisas radioativas! Vou pegar aqui um! Tá! Leva só um, nobote! Porque eu acho que ele quer se alimentar de outras coisas também, né? Não? Isso, ó! Botei aqui! Pronto! Então, vambora! Agora a gente já trocou de carro! Eita! Vamos, nobote! Só temos quatro minutos pra alimentar o alienígena gigante! Vai! Cuidado aí! Eita! Cuidado, nobote! Se segura! Me segura! Aí! Boa! Então, pronto! Olha, ele apareceu! E aí, seu Louie? Vamos conversar aqui! A gente vai te dar alimento, mas você tem que devolver toda a nossa água da cidade de massa de modelado, né, Novote? É, isso aí! A gente vai começar aqui, ó! Dando um tonel radioativo bem gostoso! Aê! Pode se alimentar! De sobremesa, quer dizer... Sobremesa ainda não! De segundo prato! Temos aqui um hambúrguer gigante! Então, olha aqui! Deixa eu ver... Pegue! Opa! Até roubei, desculpa! Caiu no show sem querer! Pronto! Pode pegar! E aí, Novote, o que mais? Aê! Tem aqui uma pedra com alguns diamantes! Ah, isso aí, ó! Ele gosta também! Ele se alimenta de tudo! Olha, ó! Tá com medo, Novote! Eita! Eita! Que isso? É isso! Ele tá jogando aqui essa coisa radioativa em cima de mim? Não! Que mais, Novote? Cuidado, velhote! Vixe! Será que ele ficou com raiva? Será que ele não gostou desse alimento? Não, eu acho que é uma forma dele dizer que gostou! Tá, então pega essa picareta aqui, pra você craftar no seu estômago essa pedra de diamante! Será que ele vai gostar? Eu acho que agora ele vai ficar satisfeito! Novote! Eu tô tomando um banho de gosma radioativa alienígena depois... Mas como que a gente vai tomar banho depois se não tem água? Eu não sei! Eles vão trazer água de volta de algum jeito! Não sei se vão trazer uma bacia gigante com toda a água! Ai, ai! Então tá bom! Ai, caí aqui sem querer! Desculpa! Vamos lá! Deixa eu pegar essa picareta! Você quer mais um pedaço desse? Pegue! Tome! Não foi! Pega aqui! Pronto! Foi! Aê! Novote, vamos procurar mais alimento! O que tem mais por aqui? Tem bomba! Tem essa pedra aqui, lembra? Dessa pedra aqui misteriosa? Ah, velhote, é verdade! Ah, mas ela tá grudada no chão, não dá pra tirar! Então acho que a gente pode usar uma bomba mesmo! Ai, Novote, essa bomba eu acho que vai ser boa porque vai, sei lá, explodir no estômago dele e vai encher! É, é uma bomba bem recheada! E tem isso aqui também que eu esqueci o nome, como é o nome disso aqui, tu sabe? O que, velhote? Isso! É uma britadeira? É uma britadeira! Pronto! Tá aqui! Eu acho que isso aqui é o suficiente pra ele se alimentar! Tá aí! Louie! Devolva a nossa água! Falta um pouco de segundos pra ele ir embora e eu acho que agora ele vai trazer a nossa água! E eu espero, velhote! Vamos lá! Então ele foi embora! Tchau, Louie! Traga a nossa água, por favor! Olha, deu dinheiro pra gente! Ah, obrigado! Não esqueça da nossa água, por favor! Desapareceu! Eita, Novote, agora a gente vai ter que voltar na praia pra ver se isso trouxe resultado ou não! É, pra ver se ele cumpriu o combinado, né? Aham! Peguei esse carro aqui que é mais veloz e eu tô muito empolgado pra chegar logo na praia e ver nossa água aqui! Eu também! Então acelera aí! Eu quero chegar logo! Vamos! Tô chegando! Peraí! O carro parece que deu problema agora! Pois é, tá lindo! Não era pra ser rápido? Novote, cadê a nossa água? Ah, não! Olha ali! Ainda tá seco! Será que a gente foi enganado pelo alienígena? Velhote, eu acho que sim! Ele falou que ia trazer nossa água de volta! O que aconteceu? Ah, não, Novote! Será que a gente vai ficar o dia todo sem essa água da praia? Poxa! Eu quero banhar de mar de novo! Eu também! Peraí! Algo de muito estranho não tá certo! Será que pra fazer a água volta ali ainda tinha que conversar com os outros alienígenas e por isso vai demorar um pouquinho? É, talvez seja, né, velhote? Então vamos esperar alguns minutos! Ah, mas eu não tô acreditando muito que vai dar certo, Mas eu vou esperar aqui Vou até relaxar aqui, ó Pegar uma sombra de uma árvore A sombra da árvore Uma alga Eu vou tomar um sorvete Ah, Novote! Sempre pensando em comida nessas horas Eu não consigo ter fome Lembrando que toda a nossa praia tá seca Peguei aqui Ah tá, vai, Novote! Já que não tem nada pra fazer, eu quero um sorvete também Qual sabor, velhote? Tem de limão, morango Hum... Morango Tá Obrigado, eu não vou precisar pagar hoje não, né? Aqui, velhote, ó Tem três sabores Ah, tá bom, obrigado, Novote Enquanto isso eu vou ficar olhando pra ver se nasce alguma água daqui Ou não Nossa, tá demorando, hein? Ó, peguei... Eita, velhote, o que é isso? Ficou estranho aqui Mudou o clima de novo E agora? Que isso? Novote Ai! Começou a chover, será que... Raio! É a chuva que vai fazer a água voltar? Pode ser Novote, então Peraí O alienígena tinha razão? Ah, velhote, então ele cumpriu o combinado Ele vai trazer a água de volta Mas eu não tô vendo nenhuma gota de água aqui ainda Só tô vendo o raio Mas eu acho que vai encher de novo depois Será? Eu não tô acreditando muito Galera, se vocês acham que vai encher Comenta assim Vai encher? Vai encher ou não? Vai encher, Novote? Vai encher? Novote! Apareceu água Água voltou! Tá enchendo! Olha! Aê! Aê! Tá voltando! Corre! A água vai até onde? Olha, choveu tudo Voltou! Aê! Sim, galera Era verdade Então foram os alienígenas que pegaram a água da cidade massa do Modela E a gente conseguiu recuperar Aê! Uhul! Aê, Novote! Bate aí, ó! Aê! Aê! Trabalho cumprido E se você tá assistindo até aqui Comenta assim Voltou a água! E aí, gostou do episódio de hoje? Muito! Eu também E eu espero que você também tenha gostado Clica no like Se inscreve no canal Tchau, Novote! Tchau! Tchau!